Transcrição e Legendas por Quintena Coelho As próprias influências que esta teve no Brasil Então vamos lá, começar a nossa grande aula de História, tudo bem? Segue lá! Bem alunos, então nós vamos começar a falar sobre as Revoluções Inglesas No entanto, antes de entrarmos no tema propriamente dito Nós vamos entender um pouco sobre essa palavra Revolução O que ela significa? A palavra Revolução vai ter vários significados ao longo dos séculos, ao longo do tempo Ela vai ser usada pelo próprio Nicolau Copérnico na época do Renascimento Para nomear o movimento da Terra em torno dos planetas e também em torno do próprio Sol Seguindo uma órbita que vai se repetir de maneira cíclica Ou seja, isso no campo da astronomia A Revolução vai corresponder, então, ao movimento cíclico Ou seja, vai sempre retornar ao ponto de partida Aos poucos, também, essa palavra Ela vai começar a ser empregada para nomear as experiências humanas Como eu coloquei aqui no slide Ou seja, a partir de experiências humanas Também vai sofrer modificações nessa palavra Revolução O próprio filósofo Thomas Hobbes, por exemplo Vai descrever as mudanças políticas ocorridas na própria Inglaterra Entre 1640 e 1660 Como uma revolução Ele vai considerar que a restauração da monarquia dos Stuart Após a Guerra Civil e também a República de Cornel Significava um retorno ao ponto de partida Semelhante aos dos astros Estão entendendo? Ou seja, foi feita a Revolução Voltou também ao seu ponto de partida Isso nós estamos falando aí no século XVII Mas, essa palavra vai também ter outros significados Com os iluministas, por exemplo A Revolução vai adquirir outro sentido Associado principalmente às duras críticas e ao antigo regime Os pensadores e ilustradores daquela época Acreditavam que as suas ideias representavam Uma ruptura com as tradições da época Os privilégios de nascimento O absolutismo da monarquia A mentalidade religiosa E o poder da igreja E passaram também a empregar a palavra Revolução Para nomear as mudanças Que pretendiam realizar Dentro da sociedade Com esse significado, então O conceito de Revolução Vai passar a identificar Momentos que ocorrem mudanças radicais Nas estruturas sociais Políticas Econômicas E também culturais E também incluindo aqui Devo salientar muito bem As mudanças científicas e tecnológicas Dentro de uma sociedade Assim, nós vamos compreender Que isso Se deve ser uma grande confusão social Que ocorre num intervalo de tempo Relativamente curto E provoca uma ruptura E provoca uma ruptura Com a situação anterior Vejam bem O Renascimento rompeu com a Idade Média O Iluminismo vai romper também com o Antigo Regime E assim por diante Uma revolução, no entanto Vai apontar sempre para o futuro E não para o passado E vocês aí Já viram alguma revolução acontecer Nos tempos contemporâneos Ou seja, nos tempos atuais Nós estamos vivendo aí praticamente Dentro de uma pandemia Olha o formato de nossas aulas hoje Formato virtual Nós temos aí o que? O avanço tecnológico O avanço na ciência Para a descoberta também da própria vacina Para combater essa pandemia Ou seja, tudo isso São mudanças que vêm ocorrendo durante o tempo São mudanças que vêm ocorrendo Durante a nossa trajetória histórica como ser humano Tudo isso também faz parte da revolução Tudo compreendido até aí? Posso continuar? Qualquer dúvida É só me questionar Após a aula Nós vamos ter um momento de interagir E vocês podem aí entrar em contato Tudo bem? Então vamos dar prosseguimento Vamos adiante Então nós vamos dar prosseguimento A falar sobre as revoluções Revoluções inglesas Antes de falarmos sobre estas Nós temos que compreender O seu contexto histórico Na história nós fazemos sempre Uma analogia Com o momento Daquele período O que é que está acontecendo naquele período? O que é que estava acontecendo Antes da revolução inglesa? Das revoluções inglesas Aconteceram Então voltando um pouquinho ao passado Lá no início do livro de vocês Na página 2 Nós temos aí Essas três imagens Que estão retratando praticamente A monarquia inglesa Desse período Do período anterior Nós vamos ter aí Dom Henrique VIII Nós vamos ter A Rainha Maria I E também Elizabeth I A chamada Dinartia de Tudor Que vai governar a Inglaterra No final do século XV Até o século XVII Nesse período Toda a Inglaterra Passou por grande desenvolvimento Econômico Político E também Em outros campos Mesmo ainda Com o parlamento Atuante Os reis Dessa dinastia Conseguiram fazer Alianças E impor Suas decisões A todas as camadas sociais E grupos religiosos Do país Com eles A autoridade Da coroa Ganhou força E a Inglaterra Vai se tornar-se Uma grande potência comercial E também Uma grande potência marítima Ou seja No reinado Dessa dinastia Nós vamos ter Digamos assim Uma grande prosperidade Ao menos para eles Porque nós sabemos Que a sociedade Como um todo Principalmente O que estão À margem O que estão Marginalizados Estes Não comem Nem o farelo Que cai Da mesa De seus reis De seus monarcas Então vamos dar Continuidade Vamos lá Agora vamos falar Sobre a organização Da sociedade Inglesa No século XVII Essa sociedade Principalmente na Idade Média Era organizada Em feudos Ou seja Em unidades De produção Independente Tanto politicamente Quanto economicamente Nesses feudos Nesses feudos Irão viver Os trabalhadores Denominados De camponês Estes Deviam Trabalhar E pagar Impostos Aos proprietários E senhores Das terras No entanto Com o renascimento Urbano E também O próprio Renascimento Comercial Essa organização Essa maneira De organizar Essa sociedade Vai passar Por uma série De transformações As cidades Voltam a crescer Novamente E passa A abrigar Uma população Voltada Totalmente Para a produção Do artesanato E também Para o comércio Nós vamos ter também Uma burguesia Muito mais Fortalecida Que vai Passar A reivindicar Uma maior Participação Política Essas reivindicações Iam praticamente Na contramão Do pensamento Da nobreza Ou seja Naqueles Que jamais Queriam perder Seus privilégios Esses conflitos Entre Burguesia E também Nobreza Vai gerar Uma série De atritos Que irão Desecandear Nas chamadas Revoluções Burguesas E vou destacar Aqui Algumas delas Essa Da nossa aula Revolução inglesa Do século XVII E também A própria Revolução francesa Do século XVIII Ou seja Revoluções Que vão aí Acontecer No interim Desse período Nesse período Histórico Ou seja Fruto de Descontentamento De uma classe Com uma outra Ou seja Vai nascer A revolução Inglesa A burguesia Não quer mais Sustentar A nobreza O clero O rei E simplesmente Quer viver O seu trabalho Quer tomar As suas rédeas Quer garantir Também Os seus próprios Direitos Políticos E também Claro Os direitos Comerciais Tudo certo Até agora Vamos dar Continuidade Qualquer dúvida É só Nos perguntar É só Nos enviar A mensagem Na hora de interagir Tudo bem aluno? Então vamos dar Prosseguimento E vamos continuar A falar Sobre as revoluções Inglesas Do século XVII Então Segue lá Vamos lá Na página De número 3 Do livro didático De vocês Vocês aqui Vão localizar Inglaterra Ao noroeste Da Europa Bem aqui Nós temos País de Gales Irlanda Escócia E a Inglaterra Tudo isso aqui Chamado Reino Unido Inglaterra Naquela época Então nós temos aqui Essa pequena ilha Mas De uma grande importância No cenário mundial europeu Principalmente Nos séculos XVI XVII XVIII XIX Ou seja A Inglaterra Faz parte Principalmente Também Com a história brasileira Então é sempre bom Compreender Esses contextos Compreender Como a história Se desenrolou Durante todos Esses séculos Até mesmo Para compreendermos A nossa própria história A nossa própria Identidade Tudo bem? Então nós vamos Dar continuidade A falar aí Sobre o nosso tempo Revoluções inglesas Ok? Então segue lá Vamos dar continuidade Vamos dar continuidade A falar sobre a sociedade Inglesa do século XVII Essa sociedade Vai apresentar Ou apresentou Vária diversificação Uma diversificação Diversa De grupos sociais Esses grupos Remotam Do período Chamado Alta Idade Média Que vai do século V Ao século X E dos grupos Da Baixa Idade Média Que vai do século X Ao século V Os grupos Que formaram-se Durante A chamada Baixa Idade Média Nós vamos ter como destaque Os grandes proprietários De terras E também Outro grupo social Que são os camponeses Esses grandes proprietários De terras Eram detentores De grandes títulos De nobrezas E faziam parte Da elite Da sociedade Da alta nobreza O outro grupo Por sua vez Ou seja Os camponeses Eles vão viver Que eram ligados A burguesia Ou seja Essa burguesia Que queria No entanto Romper Com o mercantilismo Com as estruturas Mercantilistas Da época Ou seja Nós temos aí Uma pequena revolução Acontecendo Um pequeno Um pequeno Prenício De revolução Acontecendo Porque Uma classe social Não quer mais Ficar A mercê De outra classe Social Principalmente Mantendo Privilégios De rei Do clero Da nobreza E de outros tantos Que fazem parte Desse grupo Porque o burguês É o que trabalha É o que tem Detentor de terras Mas mantém A nobreza No poder Mantém O rei No poder O clero No poder E claro Também Há uma outra Classe social Que está bem abaixo Que é o camponês Que é o trabalhador Que é o errante Que é o miserável É aquele que Não tem nada A não ser A comer As migalhas Que caem Dos seus patrões Então Nós temos Uma sociedade Praticamente Dividida Em classe Onde O rei O grande monarca Tem o poder Nas mãos É um poder Absolutista É um poder Que reina Com cetro De ferro Com mãos De ferro É um poder Que não liga Para o proprietário De terra Se liga No lucro Que a terra Dá É o poder Que não está Preocupado Com o que está Lá embaixo Mas precisa dele Também Para sobreviver E isso Vem a revolução Que é rouper Os laços Que é rouper Tudo com esse sistema Que é acabar Com esse sistema E claro Implantar O seu sistema Agora político É isso Que os burgueses Irão fazer No decorrer da história Nós vamos ter A revolução Francesa Nós vamos ter As próprias Revoluções Burguesas Inglesas Na Inglaterra E tantas outras Que vão acontecer Durante todo o período Da humanidade Ok? Então vamos lá Vamos dar continuidade Na página De número 4 De vocês Na parte De interpretando Documentos Nós nos deparamos Com esta imagem Imagem De duas famílias Podemos dizer assim Nós temos Aqui do lado Esquerdo De vocês Uma imagem Na qual Nós temos O casal Passeando E as diferenças Materiais Podem ser vistas Observadas No vestuário E também No próprio Ambiente Esse casal Tem um vestuário Ricamente composto Veste Uma peça Que somente Poderia ser Utilizada Pela nobreza Além disso Claro Podemos observar O luxo De poder Praticar Até mesmo Uma caminhada Matinal Pela manhã E pelos jardins Da sua própria Propriedade Da sua mansão E já na outra imagem Nós vamos ter Essa é uma imagem Que é muito mais retrata A vida do camponês Camponês esse Que está aí Assentado Em volta De um barril Nós podemos ver E ficar isso muito bem Uma casa Com poucos móveis E a refeição É feita Em cima Desse barril Mas essa refeição Também Nós podemos observar É um pouco escassa Ou seja Está apresentado Em pouco A quantidade Ou seja Uma diferença De que Essa sociedade Apresenta Uma série De segregações Uma série De diferenças Sociais Dentro de uma sociedade Que se diz Civilizada Enquanto Uns Possuem muito Outros Muito pouco Possuem muito pouco Mal tem O que comer Isso nós podemos ver aqui A diferença Nessa fotografia Fotografia Que para o historiador Serve como fonte Também Nós podemos observar Muito além da fotografia E tentar compreender Esse contexto Que está se passando Então É isso que nós estamos Observando Uma classe Totalmente rica Que possui muitos bem E outra Que está aí Tentando Sobreviver Sobreviver Nesse contexto Nesse período Vamos adiante Vamos mais fotografias Então vamos mostrar Um pouco mais Sobre fotografias Desse jeito Mas vamos mostrar Uma mais contemporânea Sempre fazendo Um contraponto Tudo bem? Então vamos lá Continuando A parte de Interpretando documentos Nesse slide agora Eu trouxe aqui Para vocês Três imagens Também Que fazem Contraponto Com aquela imagem Que eu falei No slide anterior Sobre As próprias Desigualdades sociais Desigualdades Essas Que não aconteceram Apenas ali No século XVII Essas desigualdades Vão permeando Passando séculos E séculos E elas vão continuar Trouxe aqui Uma pequena charge Para vocês Na qual diz Filho Um ai pede Para você A outra diz Filho Você vai aí E pede Ou seja Enquanto um Apresenta ao seu filho Algum recurso Que talvez O filho do pobre Nunca vai ter na vida Ou vai ter Como ver na vida Mal tem o que comer Durante o seu dia Nós temos aqui também Outra imagem Que está representando ali Uma segregação Ou seja De um lado Nós temos Uma favela Com vários Casebres ali Várias palafitas Um por cima do outro De maneira totalmente Desorganizada E nós temos Do outro lado Apartamento de luxo Onde vivem com certeza Os grandes empresários Os grandes burgueses Contemporâneos Não é verdade? Então nós temos Também aqui No outro lado Alguém que está ali A catar Lixo Talvez para a sua Subsistência Para a sua sobrevivência Enquanto o outro Está ali Com certeza Com o supermercado Cheio Com o seu carrinho Cheio Para os seus familiares Ou seja São desigualdades Que não está somente No passado Mas se fazem Presentes também No nosso mundo Contemporâneo E é preciso sim Lutar para que isso Amenize Porque acabar É um tanto Quanto complicado Mas amenizar A dor de ser humano Amenizar Essa desigualdade É preciso E também é preciso Que você faça O seu dever de casa Como aluno E eu também aqui Como professor de vocês Ok? Então vamos dar continuidade Isso veio mais também Para ilustrar Esse nosso momento Essa nossa querida aula Vamos lá? Continuando A falar Sobre a sociedade Inglesa No século XVII Nós podemos observar Que Além das propriedades Particulares Havia também As chamadas Terras comunais Que eram utilizadas De maneira coletiva Por pessoas Mais pobres Com a lei Do cercamento Essas terras Passaram A ser de pessoas Interessadas Na ampliação Da criação De ovelhas Que era a principal Matéria-prima Para a fabricação Do tecido Esses cercamentos Causaram Um grande impacto Social No país De uma maneira Que os camponeses Foram expulsos E começaram A vagar Pelas florestas Ou até migraram Para as cidades Em busca De trabalho Ou seja Nós temos aí Uma mudança Acontecendo Em todo esse trajeto Nós temos Uma burguesia Ganhando Cada vez mais força Tanto No ter Propriedade Quanto também Ganhando certo Poder político Vão ganhar Poder político No sentido de Você pode Encercar As suas Propriedades Para não ter Conflito Com outro tipo Com outra ovelha Do seu vizinho Mas e o camponês Aquele que trabalha Com a terra Também Se você levanta Muro agora Levanta a cerca Você também Está tirando O direito Do camponês Mas isso Não vem A questão Isso não é viável Para eles O camponês Que se vire O camponês Que procure Trabalho Em outra terra Porque essa terra Agora Ela tem dono Essa terra Agora Está cercada Criou dono Você não pode Mais ficar nela Você tem que Procurar Outras perspectivas De vida Para poder Sobreviver Essa pequena Burguesia Está crescendo Está ascendendo E vai chegar Durante a história Durante o trajeto Da história Ao poder Nós vamos ver Isso Em outro momento Em outra aula Ok Então vamos lá Vamos dar Prosseguimento Vamos prosseguir Ainda continuando A falar um pouco Sobre a lei Do cercamento Nós vamos ver Que os camponeses Que utilizavam As terras De forma Comunal E dela Extraíram Madeira Caça E outros produtos Vão ver Se obrigados Agora Privados Dessa fonte De recurso A incapacidade De produção Em seus pequenos Lotes De terra Obrigou Esses Camponeses A migrar Para as cidades Para as grandes cidades Seu campo Ficou Abandonado Sendo apropriados Pelos grandes Proprietários De terra Ou seja Eu não posso Mais colorar a terra Não tenho mais Como cuidar Não tenho mais Recurso Eu vou fazer o que? Vou em busca Da minha sobrevivência E meu campo Vai ficar aqui E quem vai tomar Esse campo? Quem vai ficar com ele? Claro O grande Proprietário De terra Ele vai tomar O campo Para si Esses vão para a cidade Em busca De tentar Melhorar Suas condições De vida Dentre as cidades Que eles vão Eles vão para Liverpool Vão para Manchester Vão para Londres E outras tantas cidades Inglesas Que contavam Com inúmeras fábricas E vão ser agora Uma espécie De camponeses Na cidade Mas agora Também vão ser Camponeses Assalariados Vão passar a ter Um salário Mas será Que esse salário Vai ser digno Para sustentar Sua família? Será que o salário Vai dar Para viver Para conviver Com sua sobrevivência? Bem Isso é Um assunto Para uma outra história Então vamos dar continuidade Bem Nesse slide agora Nós vamos ver Um pequeno resumo Um pequeno panorama Do que foi Nossa aula de hoje Nós falamos Sobre a sociedade inglesa No século XVII Ou seja Uma sociedade Formada Por vários grupos sociais Díspares grupos Onde a aristocracia Era a elite Da sociedade inglesa Era portadores De grandes terras E títulos De nobreza Nós tínhamos também A burguesia Que era uma classe urbana Dedicada A produção E também O próprio comércio Nós tínhamos Os pequenos burgueses Denominados de Gwentry No qual Estavam também ligados A burguesia Nessa parte comercial E nós tínhamos por último E nós tínhamos por último Os camponeses Os trabalhadores Que trabalhavam do campo Que sobreviviam Da terra Mas que com os cercamentos Estes vinham buscar Outras alternativas Nas cidades Principalmente em Liverpool Em Manchester Ou Londres Ou seja Em busca De novas alternativas Para a sua subsistência Para a sua sobrevivência Na próxima aula Nós vamos tratar Das revoluções Em si Das revoluções puritana E de tantas outras revoluções Que aconteceram Nesse século XVII Na Inglaterra Tudo bem? Então Nós vamos parar Por aqui E na próxima aula Nós vamos dar continuidade A falar Sobre as revoluções Inglesas Vou deixar aqui Para vocês Um exercício Lá da página Número 4 Do livro didático Esse exercício aqui Que apresentam Duas imagens Na qual você Vai ter que observar E depois fazer análise E escrever As diferenças Entre essas duas imagens Ok? Lá no Cerebro didático Vocês vão ter Algumas linhas Para você fazer Essa atividade Tudo bem? E na próxima aula Eu vou fazer a correção Desse exercício Correto Compreenderam? Então Até a próxima Ok? Vamos lá Vamos prosseguir Chegamos ao final Da nossa videoaula Agradeço a paciência E a participação De todos vocês Espero que de fato Faça o bom proveito Das nossas aulas Interajam Questionem Tirem suas dúvidas Estarei sempre aqui Para ajudá-los No que for preciso No mais Tenham todos Uma ótima semana E até O próximo vídeo Agradeço a todos Agradeço a todos Obrigado.